Fala torcedor, Vojvoda novamente sendo alvo de um clube brasileiro. Confira na matéria, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Leão. Com contrato até 2023, Vojvoda tem uma multa recisória de 1,5 milhão de dólares, o equivalente a 7 milhões e 777 mil reais. O Santos Futebol Clube está sendo comandado por um treinador interino, Orlando Ribeiro que comanda o sub-20 do Ovinegro Praiano, mas para 2023 segundo o jornalista Matheus Fontes do site BolaVip, três nomes estão na mesa da diretoria Santista entre eles o de Juan Pablo Vojvoda. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, pra você ficar por dentro de tudo que acontece com o Tricolor do PC. O treinador já foi sondado uma vez pelo Santos em 2021 antes de chegar no Leão, mas por conta de um acordo verbal com o Fortaleza, Vojvoda ficou no Tricolor. O técnico já foi sondado também por Galo, Inter e Flamengo, recusando todos. Marcelo Paz já falou que existe uma proposta na mesa para a renovação com o Fortaleza. Na opinião do canal Últimas Notícias do Fortaleza, Vojvoda irá renovar com o Leão, pela forte ligação que tem com o clube, e também por ter rejeitado propostas de outros grandes clubes brasileiros. O próximo jogo do Fortaleza será contra o Juventude, domingo, dia 18, no estádio Alfredo Jaconi, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Você acha que Vojvoda irá continuar no Fortaleza? Deixe nos comentários, e até o próximo vídeo.